Olá rapazes, tudo bom? Seguinte, hoje eu estarei mostrando para vocês jogadas, lances, acontecimentos no CSGO que se não tivessem sido gravados, ninguém acreditaria. Sabe quando seu amigo chega e fala, mano, eu tava sozinho contra 5, eles armados, eu sem colete, apenas de Glock, Matheus 5, você não acredita, né? Você só acreditaria se ele tivesse gravado e mostrasse pra você. Enquanto ele não mostra se não acredita, tem coisa que é mentira, tem coisa que é verdade. Nesse vídeo, só jogadas verdadeiras, mas que, com certeza, você duvidaria se alguém estivesse contando sem nenhuma evidência. Se você curte esse tipo de vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, com bastante like, eu percebo que vocês gostaram do vídeo, e aí eu pulo pra fazer a parte 2. Vamos lá, rapaziada? CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio em sal, que é de uma Bayonetta Tiger Tooth, mano. Utilizou o cupom DOG? É só preencher o formulário que tá aí na descrição e torcer. É só preencher o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem ainda me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada. Estilo de vídeo novo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quero deixar claro que eu peguei essa ideia de vídeo do canal Mega Fatos. Ele faz, né, esse tipo de vídeo de coisas que ninguém teria acreditado se não fosse filmado. Porém, ele faz sobre outros assuntos. Então, eu decidi trazer isso pro CSGO. Porém, rapaziada, pesquisando, eu descobri que um outro canal, há um tempo atrás, já fez esse mesmo tipo de conteúdo com o CSGO. Na minha opinião, não é uma farpa, é apenas uma crítica construtiva. Os vídeos dele traziam muitas jogadas já conhecidas, já manjadas, como o Pulante do Cold contra Liquid, que não é tão grafite na Mirage. Então, eu quero trazer algo de novo, irei mostrar algumas jogadas que muitos de vocês nunca viram. E não é só jogadas de Pro Players. Tem muitos clipes de pessoas aleatórias também. De qualquer maneira, créditos aí ao review dos games, que já fez esse tipo de conteúdo relacionado ao CSGO. Mano, essa primeira jogada aqui dá até dó do cara. Bem, pra quem joga CSGO sabe que no competitivo da Valve, né, no Nightmaking, o TK é liberado. TK significa Team Kill, ou seja, você pode matar ou então dar dano no seu adversário. Porém, se você dá muito dano durante a partida de seus adversários, ou então se você mata diversas vezes seu adversário, a Valve vai lá e te pune. Ou seja, você toma um banimento da partida, um banimento temporário. Começa com 30 minutos, depois eu acho que vai pra 2 horas, 1 dia e depois 7 dias. Enfim, o problema desse clipe é que o cara, sem querer, matou 4 companheiros de equipe de forma instantânea e foi banido. Meu dó. Vamos lá. Nesse caso ele não foi banido. Acredito eu que ele tava jogando em alguma plataforma terceirizada, né, como uma Gamers Club, então ele só foi kickado. Talvez ele pudesse voltar. Se fosse nem mesmo ele seria banido. Deu dó. Vamos agora pra uma jogada de um Pro Player que aconteceu durante um campeonato. Jogada do Simple, jogador que foi o melhor do mundo em 2018. Uma partida contra a Mouse Sport. Bem, pra quem não sabe, varado no CSGO, quando você consegue matar um inimigo com um tiro que atravessa a parede ou algum outro obstáculo. Ou até um player. Existem diversos pixels no CSGO que você sabe que ali você tem grandes chances de varar um inimigo caso você atire. Porém, tem a parada da sorte. Que é quando você decide atirar em um lugar aleatório, ou talvez até não aleatório, mas que a probabilidade de ter alguém ali naquele determinado momento é pequena. E foi isso que o Simple fez, porque até ele se surpreendeu com o tiro. Sabe quando a partida tá meio fácil e o round já tá ganho na teoria? Como assim o round ganho? Mano, basicamente são 5 contra 1. O cara muito provavelmente já estava miado. E aí na safadeza o time vai e fala, ó, vamos pegar na faca. Isso pode ter se considerado uma tática, porque quando você pega na faca é mais dinheiro pra equipe. O problema é quando algum bobão decide sair bangando sem avisar. Só bang ruim. E aí o que acontece? 5k de faca. Do único que tava vivo. E aí o que tá indo? Essa próxima jogada é até um desabafo Há 7 meses atrás eu postei um vídeo aqui no canal Mostrando alguns varados na Mirage Que impossibilitariam o TR de plantar no seu bombe Não impossibilitariam totalmente Mas dependendo do lugar que eles decidissem plantar Sim, impossibilitaria E quando eu fiz aquele vídeo eu recebi algumas críticas Tanto no Twitter quanto no Instagram E até nos comentários do vídeo E pessoas falando que era um pixel inventado Que em servidor privado Testando com a Mirage era fácil Mas que no comp não funcionaria Ainda bem que 2 meses depois Eu consegui gravar um competitivo no canal Onde aquele pixel funcionou muito e muito bem Vamos testar o pixel só pra ver? Toma! E joga Mais uma jogada de pro player E agora uma jogada de um brasileiro No caso o Landin Na época que jogava na PEN Não só a última passagem Quer dizer, hoje ele ainda joga na PEN Mais uma jogada de pro player E um campeonato Porém agora uma jogada brasileira Era uma jogada até que consideravelmente antiga Já tem uns 3, 4 anos Do Landin Na época ele jogava na PEN E ele conseguiu um varado da base CT do Overpass Que mano Até então acho que ninguém conhecia Ou se alguém conhecia O mundo não Não era popularizado, tá ligado? É isso que eu quero dizer É por causa da CLB lá Inclusive foi a final, né? Ah não, não A final foi ILTZ e CLB Caramba! Cê é louco! Landin? Foi isso mesmo? Tá valendo? Tá live? Tá live? E pra finalizar Entraremos aqui no meu mundo Tá ligado? Na área que mano Eu manjo e manjo muito Skins O que acontece mano? O que aconteceu aqui Nessa parada Que eu acho que a probabilidade É de 1 em 10 milhões É muito raro Vamos lá O que não falta aqui no meu canal São vídeos abrindo caixas da Valve E eu odeio caixas da Valve Eu tenho muito azar Já fiz vídeo abrindo tipo 200 Mais até 250 Pra não ganhar nenhuma faca Tá ligado? Pra não ganhar nenhum item vermelho sequer Agora pensa no cara Que abre duas caixas Duas E ganha duas facas seguidas Duas facas seguidas E não são duas faquinhas bobas não Uma M9 Outra Carambit De skins Que ó Eu gosto Eu gosto muito Assim brincando ali Em dois minutos O cara ganhou Sei lá Um setupzão PC Teclado Mouse Tudo caro Não dá pra acreditar O vídeo é da hora Tá ligado? A reação do cara É mais da hora ainda Eu não vou falar que eu fico tiltado Com esse vídeo Porque o cara abre duas minhas Doas facas E eu abro 200 E não ganho nada Porque eu sou aquele tipo de pessoa Que fico feliz Que fico é uma felicidade dos outros Mas se eu querer ter uma sorte dessa Eu queria Não Não acredito Não Não Mentira 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 Não Mentira Mentira Não Não é possível Mentira Mentira Não Não Minha primeira faca no CSGO Não é Macarambit Doppler Não Minha primeira faca no CSGO Não é Macarambit Doppler Não Não Olha isso aqui Minha primeira faca no CSGO É Macarambit Doppler Caraca mano, minha primeira faca no CSGO, mais que eu exatamente o doppơn, mano Minha primeira faca no CSGO mas cara... Não, não, não acredito Não acredito, não acredito Não acredito O que Qingdao tá acontecendo comigo? Nunca tive uma faca no CSGO Agora que eu decidi abrir caixa eu ganho duas facas no CSGO Não, não, não Mano, insano M9, caramba, talvez as duas facas mais cobiçadas do CS Mano, nunca vi isso acontecendo, de verdade Porque assim, foram duas facas legais Não foram duas faquinhas, mais ou menos Se fossem duas faquinhas, mais ou menos Já seria improvável Duas facas raras e lindas como essa, meu pai amado Só deixando claro, né, uma observação Esse vídeo é de 2007 Então os valores que eu coloquei pra vocês São valores atuais Na época avaliamentos, porque o dólar estava mais baixo E de lá pra cá, os itens valorizaram muito De qualquer maneira, não deixe de ter sido Muita sorte, mano É isso aí, rapaziada, ó, lembrando, quero ver vocês deixando Muito, mas muito like Então deixem muito like aí Assim que o vídeo bater 15 mil likes eu trago a parte 2 E tem muito mais coisa que se não fosse gravado Ninguém acreditaria Recado final, lá no meu Instagram tá rolando sorteio De uma K47 Jaguar, minimal L-Static Com adesivo da iBuyPower Na cabeça do Jaguar, na minha opinião Os melhores craftss do CSGO, esse adesivo solto Ele vale mais de 5 mil reais, então Segue o meu conselho, participe do sorteio Quem é a risca do petisca É fácil participar, é só me seguir Seguir os perfis que eu indico Dar like no post, marcar 3 amigos, fechou? E é isso aí, rapaz, ó Outro aviso aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias, dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não aprender nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Fá Tchau 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 Tchau